Fala pessoas titãs, meus inscritos aqui é o Titãs Gameplay, trazendo pra vocês mais um vlog Hoje a gente vai postar um vlog assim de aviso, porque todos os meus vlogs é de aviso É, eu quis falar assim que eu não vou postar vídeo esse dia, porque esses dois dias, porque eu vou tá na praia assim Aí, espera, tá mó escura aqui, tá um funk lá rolando lá embaixo, ó, acendi a luz aqui É, bom, eu vou passar uns dois dias aqui na praia, então eu não vou postar vídeo, por quê? Porque a internet é uma bosta, nem tem internet aqui, vocês tem que acreditar, não tem Então, gente, eu só queria fazer esse aviso pra vocês, espero que vocês gostaram do vídeo Se gostaram, dá um curte aí, comenta, compartilha, comenta, e se não é inscrito no canal, se inscreve Aí, então, gente, tá meio escuro aqui, eu vou afastar o celular pra lá Então, gente, valeu, falou, tchau